Se possível, quero lhe convidar a estar nos judeiros neste momento. Deus tem imagem da nossa senhora, da glória, do Papa de nós, que recebe por nós. Queremos pedir a cura das nossas eternidades, perfeição de a capa de nós. Também da fé. Cada um nos reivindicado trazendo o seu coração, mas eles estão mostrando em silêncio mais uma vez. Trazendo a Deus e o que é possível fazermos a nossa atenção ao seu corpo. Se você está trazendo uma eternidade física, você é possível pedir a sua população a ela. Pode dar o seu corpo para a nossa eternidade. Se não, é o presente dos jovens e dos jovens. E nós, em mim, já nos conhecemos. Cora, Senhor, onde é que eu não posso ir? Cora, Senhor, onde é que eu não posso ir? Cora, Senhor, venha aqui. Cora, Senhor, onde é que eu não posso ir? A nossa proteção está todo no seu corpo e que fez o seu corpo. Cora, Senhor, que eu não posso ir? Senhor, nosso Deus, que enviaste-nos o nosso filho ao mundo para acarretar as nossas eternidades e levar-os sobre si as nossas mãos. Cora, Senhor, nós nos suplicamos por estes nossos filhos e filhos e filhas enfermos presentes nesta cataral. Unimos a nós todos os meios de comunicação, também aqueles que trouxemos da nossa oração, da nossa atenção. Para que, com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa atenção e voltem a gozar de saúde e por vossa ajuda, por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja com o nosso corpo. Ele está no meio de nós. Nós podemos aposentar as orações, amém. Deus, Pai, nos dê a sua atenção. Amém. Deus, Filho, nos conceda a saúde. Amém. Deus, Espírito Santo, nos ilumine. Amém. E a todos nós, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Puro da Infermidade e da Paiçada de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos colocar assim no pé. Amém.